Bom dia pessoal do Youtube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Rodrigo do Meliponari Buriti, trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim falar um pouco pessoal, do amor agarradinho pessoal, quero quebrar um mito aí, que muitos falam aí que o amor agarradinho tem que receber aí, durante o seu crescimento inicial uma grande quantidade de água, algumas pessoas aí, alguns canais não criticando, mas tem colocado aí garrafa 2 litros em volta e essa garrafa tem servido aí pessoal, para abastecimento da água por gotejamento aí aos poucos, a planta vai absorvendo essa água e vai ajudando aí no crescimento mas eu vou falar para vocês pessoal, que essa planta aqui é uma das mais resistentes que eu conheço depois que ela pega um certo tamanho vamos colocar aí de até 10 centímetros ela já forma uma batata pessoal olha aí para vocês verem ela forma uma batata na raiz e dificilmente ela vai morrer o que pode acontecer é que em dar no momento devido aí ao clima ela pode parar um pouco o seu crescimento mas é por causa da época mesmo e quando chega um determinado tempo ela torna a crescer novamente com muita rapidez essa daqui já é uma planta pessoal que eu já tinha quebrado ela quando eu fui arrancá-la do vaso quebrei no talo infelizmente aconteceu isso naquele dia mas para minha surpresa o que aconteceu? ela brotou novamente pessoal mas eu não sabia que essa planta no caso o amor Garradinho formava essa batata aqui e voltava aí a brotar novamente pessoal mesmo com um pedaço de talo eu estou com duas aqui ó e essa outra aqui ó que está na pá eu acabei de tirar as duas do vaso para mim que era uma só mas para minha surpresa novamente acabou sendo duas e é isso aí pessoal só deixando aí registrado esse acontecimento para minha novidade espero que para vocês também e isso também quebra alguns mitos aí